Olá, mais uma vez, Biologia, segunda série, Agenda 13. Vamos estudar um pouquinho, pessoal? Vamos lá, exercício 1. Uma célula procarionte se diferencia de uma célula eucarionte pela ausência de... Letra A, DNA. Letra B, carioteca. Letra C, citoplasma. Letra D, membrana plasmática. Então, a célula pro se diferencia de uma célula eucariótica pela presença de... Desculpe, pessoal. Pela ausência de carioteca, membrana que reveste o núcleo. Tudo bem, pessoal? É ausência. Falei errado no começo. Ausência, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Segundo exercício da agenda. Considere as seguintes afirmações relativas ao núcleo. É uma região de intensa síntese de RNA ribossômico. No núcleo, as moléculas de RNA ribossômico associam-se a proteínas, formando as subunidades que comporão os ribossomos. A organização do núcleo independe dos cromossomos que compõem o núcleo. Dessas afirmações apenas. 1 é verdadeira. Alternativa A. 2 é verdadeira. Alternativa B. 3 é verdadeira. Alternativa C. E por último, alternativa D. Vamos lá. Alternativa D. 1 e 2 são verdadeiras. Vamos lá, então. De novo as proposições aí. Alternativa D. 1 e 2 são verdadeiras. A organização do nucleo depende dos cromossomos que compõem o núcleo, sim. Ok, pessoal? Continuem estudando e até.